A Polícia Rodoviária Federal apreendeu materiais contrabandeados em um ônibus interestadual na BR-116, né? A apreensão foi realizada durante uma blitz. A Alessandra Garcia tá de volta pra falar sobre isso aqui, Alessandra, por favor. Nico, só abrindo um parêntese aí sobre essa ocorrência, a respeito de troca de nome, o Fantônio também só me chama de Isabela Garcia, então tá tudo tranquilo. Mas vamos voltar aqui pra ocorrência, Nico, que é uma coisa séria. Os policiais rodoviários federais, durante uma blitz de rotina, encontraram no bagageiro de um ônibus de linha interestadual que saía do estado de São Paulo, sentido a cidade de Santa Luzia, na Bahia, encontraram lá nesse bagageiro uma quantidade grande, Nico. Foram uma mala bem grande e também um saco grande de materiais como bonés, relógios, meias, cigarros eletrônicos, enfim, capas de celular, uma variedade muito grande desse tipo de material. E esses materiais não tinham nenhuma nota fiscal, não tinha nenhuma procedência, não sabia de onde que era, nada, nenhum documento. A Polícia Rodoviária Federal, conversando então com esse homem, que não teve a idade divulgada pela polícia, conversando com ele, ele disse que esse material havia sido comprado no Brás, uma região de bastante comércio ali em São Paulo, e seria levado pra Bahia, onde ele tem um comércio e tal, e seria revendido lá. Só que o que chamou mais atenção nesse caso foi que junto a esses materiais todos, sem notas fiscais, tinha cigarros, cigarros contrabandeados, que tem a venda proibida no Brasil. Esses cigarros, então, configuram crime de contrabando. Esse homem e todos esses materiais, toda essa carga, foram levados então pra Polícia Federal, que agora entra em campo, entra no jogo, pra poder investigar o que aconteceu com a procedência e dar então uma resposta a esse caso, Nico. E vai ver se é contrabando, descaminho, e por aí vai, né? É, é de competência federal, é a apuração desses crimes. Obrigado, Alessandra Garcia.